Essa capacitação aqui envolvendo o gestor do município de Jaicóz e também vereadores e secretários que integram a gestão municipal. Gostaria que o senhor falasse do objetivo dessa capacitação aqui. O objetivo principal da capacitação aqui do secretariado e do governo de Jaicóz é para iniciar a implementação do programa PPP Piauí Cidades Inteligentes. É um programa que vai atrair investimentos para as cidades e melhorar os serviços na área de iluminação pública, geração de energias renováveis e também a conectividade para o cidadão da cidade através de Wi-Fi público e a oferta do sistema de segurança com câmeras de vídeo monitoramento e também a melhoria da internet dos prédios públicos para oferecer serviços mais informatizados para toda a população do município de Jaicóz. Pós a capacitação, quais são os próximos passos para a implantação do PPP Piauí Cidades Inteligentes no município de Jaicóz? O próximo passo agora é a gente fazer a coleta dos dados, de todos os dados técnicos necessários para fazer os estudos de viabilidade, ou seja, o município já está empenhado na coleta desses dados, no envio das informações através da plataforma do instituto e aí a gente vai analisar, fazer os estudos, voltar aqui no município para apresentar para o prefeito e a sua equipe e uma vez sendo aprovados, nós vamos abrir uma licitação para escolher as empresas que vão investir no município e fazer os serviços desses projetos. O senhor falava durante a capacitação que Jaicóz, concretizando, efetivando a implantação dessa PPP, pode ser um dos primeiros municípios do Piauí e até do Nordeste, né? Sim, dependendo do empenho da prefeitura e da equipe, o município de Jaicóz pode ser pioneiro em todo o Nordeste do Brasil a assinar a primeira PPP de Cidade Inteligente que vai melhorar a vida do cidadão através desses serviços de energia, iluminação e conectividade. Então o prefeito aí, ele está empenhado para liderar esse movimento de PPPs do Nordeste e quem sabe ser aí a primeira cidade de todo o Nordeste do país e obviamente do próprio estado do Piauí. Prefeitura de Jaicóz. O trabalho continua.